Encontre o Emoji Diferente Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, no teste de hoje você terá que tentar encontrar o Emoji Diferente. E então, vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Agora sim, vamos começar! E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E então galera Quantos pontos vocês fizeram? Me conte nos comentários o seu resultado E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados E se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário Beijos galera e até o próximo vídeo